Por favor. O que que é, meu querido? Você não sabe esperar não? Fala o que que você quer. Eu só queria. Ah, você só queria. Você não sabe esperar a tua vez não, você não tem educação não. O que que você quer? Fala, meu querido. Eu queria outro refrigerante. Ah, você queria outro refrigerante. Ô, você falou que isso aqui não é refio não, meu querido. Você queria outro refrigerante. Eu não vou te dar refrigerante nenhum, palhaço. Nossa, sem paciência pra esse povo, sabia? Pô, me mandaram ver se os passageiros acertam ali. Eles aceitam tudo, meu filho. Eles andam de avião e ficam aqui nem pobre, entendeu? Você desce de ló queimada, eles querem. Eles acham que estão pagando, aí eles têm direito. Eu não vou dar não, dá você. Mas é a sua vez, dá você, toma. Vamos fazer assim, ó. Quer bala, amor? Olha que bala. Quer bala? Toma bala, vaca. Toma. Nossa, tô até mais relaxada, sabia? Sério? Experimenta só. Ah, tá. Ah, você é ruim, amor. Tem que ser assim, ó. Vocês querem bala, né? Quer bala? Você quer? Eu te vi, amor. Toma, vaca. Gostou do vídeo? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e meade. Gostou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.